Mas você pode ver que tem uma grande coisa nele que vai revelar basicamente tudo de quem é ele. No próprio personagem dele, se você for dar uma olhada aqui, tem no nariz dele, exatamente, no nariz dele, parece qual personagem de qual pig, de qual capítulo. Ó, tem essas dobradinhas, ó, dobradinhas aqui. Agora, se a gente volta pro capítulo 9 da cidade, a gente pode ver que tem... Qual é o pig do capítulo 9? É a vovó pig? É a vovó pig que é a identidade secreta? Não, não é a vovó pig. Qual é o outro que é o mais irritante daquele capítulo? Exato, o elefante. Uma das curiosidades desse capítulo 9, calma, tem que ser rápido, é que ali em cima tá escrito L Enterprise, Então, essa empresa é da L, que é do elefante, L Enterprise. Então, seria que a família do elefante estaria morando aqui dentro desse prédio? Seria uma empresa da L, daquele elefante ali? Pra quem não sabe o nome daquele elefante, é L. Então, L é o Enterprise que tá escrito ali no prédio. Então, esse prédio é dela, velho. Uma curiosidade muito louca que muita gente acaba passando reto. Agora, se eu coloco os dois lado a lado, o que que você pode ver e o que que você repara que é igual? É, a tromba, o nariz é praticamente igual. É basicamente, é o outro elefante com a máscara. O que que será que aconteceu com o rosto do elefante? Beleza, mas você deve estar falando, mas é o elefante que tá vestindo essa máscara? Ou o elefante que tá aqui nessa roupa? Não, não é o elefante. Não é essa L aqui. Ou seja, o Toshi. Mas você deve estar falando assim, não, 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 não. Esse elefante, esse filho elefante aí, ele tem 6 anos. Ele é menorzinho, ele é pequeno. Não tem como ele ser o Toshi. O Toshi já é grande, não tem como. Não, nada a ver, nada a ver. Basicamente, isso seria verdade. Mas se a história fosse plenamente real. Mas o que acontece é que o Miniton, ele troca algumas coisas na história pra não pegar direitos autorais do desenho da Peppa. Então, o Pig, ele é no futuro. O jogo do Pig é no futuro e o Miniton acaba mudando algumas coisas. Então, basicamente, o Pig, ele é 9 anos no futuro, se eu não me engano. É exatamente isso. Então, significa que esse filho elefante, ele já estaria com uma faixa etária 17, 18, 19, 20 anos. Então, é, bate muito as coisas. Então, o Toshi, praticamente, meio que a teoria já é confirmada. O Toshi, ele é o filho elefante. Eu não sei porque que ele tá vestido essa máscara aí.